Boa tarde, povo de Deus, nesta sexta-feira atípica, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Jesus, caminhando com os discípulos de Amaus, ao explicar as santas palavras, fizeste com que o coração deles ardesse de amor. Ao cair da tarde, eles disseram, fica conosco, Senhor. E ao partir o pão, o reconheceram, Senhor. Sabemos que o nosso discipulado tem que ser alimentado, porque senão esmorecemos, cansamos e desanimamos. Por isso pedimos, Senhor, fica conosco. Senhor, já é tarde, fica conosco, o dia declina. Senhor, abra nossos olhos e nossa mente para reconhecê-lo ao partir o pão. Senhor Deus, nossa alma tem sede de Deus e nós ansiamos por Ti, Senhor. Por isso, dai-nos sempre deste pão. Nós cremos, Senhor, nas Tuas palavras que dissestes, Tomai e comei. Tomai e bebei. Alimenta-nos com o Teu corpo. Sacia-nos com o Teu sangue. Fortalece-nos, Senhor, na caminhada. Adoramos-Te, Santíssimo Senhor Jesus Cristo. Adoramos-Te, Senhor, aqui em todas as Tuas palavras. Amém. 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 Amém.